E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem. O vídeo de hoje é um vlog, como vocês viram aqui embaixo, e vai ser um vídeo, gente, assim, muito, muito especial mesmo, porque hoje eu vou compartilhar com vocês, ai, sério, eu tô muito animada, o meu rolê. Eu tô sempre gravando Arrume-se Comigo Pro Rolê, e vocês sempre comentam Ah, grava um vlog, como que é o rolê em Portugal, pra onde você vai com seus amigos, enfim, vocês me pedem bastante, tanto aqui no YouTube, quanto lá nas minhas redes sociais. Então, hoje eu vou sair com os meus amigos e decidi mostrar tudo, tipo, tudo, tudo, tudo mesmo pra vocês. E eu espero muito mesmo que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta de vídeo de rolê, já deixa bastante like. Hoje mais cedo, tipo, à tarde, né, que já é noite, mas enfim. À tarde eu estava fazendo trabalho na biblioteca, então, digamos que eu esteja só um pouquinho atrasada, não me arrumei ainda, como vocês podem ver, estou sem maquiagem, só fiz o meu cabelo, mas isso daqui a pouco eu mostro pra vocês. E também vou mostrar o look inteiro. Mas enfim, como eu estava dizendo, eu estava fazendo trabalho e estou um pouquinho atrasada e eu ainda quero fazer delineado. Então, eu vou tentar me arrumar aqui rapidinho, o mais rápido possível, vou mostrar um pouco pra vocês e depois eu mostro, tipo, a transformação completa, tá? Fiz as minhas unhas também, eu amei essa cor, nunca usei uma assim. Então, hoje, como o meu look vai ser preto, daqui a pouco eu vou mostrar tudo pra vocês, eu acho que vai combinar bastante. Quando eu vou sair, eu faço uma bagunça, mas uma bagunça que, assim, eu não sei explicar. Mas enfim, né, fazer o quê? Coisas da vida. Vocês também são assim quando vocês vão sair pra algum lugar? Tipo, independente se é à noite ou não, mano, eu faço uma bagunça gigantesca. Mas enfim, vamos lá, eu vou começar passando este produtinho, que é um creme da Nivea, né, que eu sempre passo no meu rosto isso aqui, gente. Se eu sair sem esse creme, o creme vai atrás. Gente, quando eu tô atrasada é assim mesmo. Isso aqui não é um tutorial, tá? É mais realmente como eu faço. Então nem precisa comentar embaixo, ah, e você não tá sabendo se maquiar. Primeiro é isso, primeiro é aquilo. Essa é muito boa. Vou passar a sombra. Essa é uma paleta da Sephora. Vou passar essa cor e depois talvez eu passe um desse ou um desse, pra dar um brilhozinho e depois vim com o delineado por cima. Meu Deus! Eu, pra sombra, eu vou passando assim, olha. E eu vou, tipo, na fé de Deus, entendeu? Eu vou indo na fé de Deus. Tem vezes que quando eu vou sair, eu vou fazer minha make, eu nem sei o que eu tenho em mente. Tipo, não tenho nada em mente, na verdade. E aí eu vou fazendo a sombra e vou colocando as cores um por cima da outra. Aí o que ficar... Ai, meu Deus. Quase fiquei cega agora. Ok. O que ficar por cima, ficou, entendeu? Se ficar bonito, ficou. Se não ficar, também vai estar de noite. Ninguém vai reparar. Aí todo mundo repara. Vou esfumar, né? Que isso é muito importante pra não ficar marcado. Gente, assim parece que não vai ficar bom. Mas no final sempre fica bom. Minha amiga tá me ligando. Alô? Você tá saindo de casa? Uhum. Meia hora também. Meia hora, tá. Minha filha, nós combinamos 10 horas. Eu sei, mas eu tava fazendo trabalho à tarde, né? Ok. Então até lá. Até. Gente, minha amiga... Meu Deus, já saiu de lá e eu ainda tô aqui enrolando. Pai amado, porque eu tô sempre atrasada. Sempre. Vocês viram... Ai, meu Deus do céu. Ok, pessoal. Eu vou deixar o iluminador pra depois e o rímel também. E o lip balm e o batom. Vou fazer primeiro o delineado. Vou focar nisso. Um dos principais desodorantes. Não pode faltar também. E claro, o meu perfume. Eu vou usar esse daqui, que eu sempre uso quando eu vou sair. Ele é maravilhoso. Já passei perfume, desodorante. A make já está pronta. Já fiz todas essas coisas. Agora eu vou terminar de me arrumar. Por exemplo, cabelo, look, essas coisas. Eu vou passar a chapinha só aqui na frente. Também não quero passar tanta chapinha assim, né? Eu ia dar só uma baixada. Porque como eu fiz chapinha e depois que eu fui tomar banho. Aí com vapor e também pingou um pouco de água. Essas coisas. Mas enfim, vou pôr um acessório agora. Como eu estou com o vestido preto e eu vou com uma jaqueta. Eu vou usar essa minha corrente. Ela é a mais grossa. Bem gangster, né? E... Ou... E... Vou mostrar pra vocês agora todo o meu look completo. Como eu tinha falado, eu estou com o vestido preto colado. Essa corrente, não coloquei nenhuma argola. Por quê, gente? Porque a corrente já chama bastante atenção. E eu não quero também ficar, sabe? Exagerada, muito pesada. Então não vou usar argolas hoje. Estou com esse casaco. Que eu já mostrei pra vocês também no vídeo de outfits pré-escola. Que dá pra montar vários looks com ele. E eu acho que fica legal. Porque como ele tem um detalhe vermelho e branco. E o look é preto. Acho que combinou bastante. E claro, um tênizinho básico, né? Confortável também. Eu vou andar bastante. Vou me divertir. O que vocês acharam do meu look? Comenta aqui embaixo. E comenta também se você usaria pra poder sair. Já estou aqui com os meus... Tá acontecendo uma briga ali... Tá acontecendo uma briga ali atrás. Esse é a Lara. Olá. Aquele é o Lucas. E lá na frente tá a Fê. Nós estamos saindo agora. Nós vamos pra Rocha. E eu vou mostrar... Eu vou tentar, na verdade, mostrar o máximo pra vocês. Porque é complicado gravar. Por quê, gente? Porque lá é muito barulho. Tem as músicas, essas coisas. Então vai ser um pouco complicado. Mas eu prometo que eu vou tentar fazer o máximo. E a Fê vai dormir em casa. Então quando a gente vai voltando, ela vai estar junto comigo. O lugar pra onde nós vamos, a Rocha, é super pertinho da minha casa. Então a gente vai andando a pé mesmo. É super... Supermercado aqui. Supermercado? É, eles querem comprar sumo. Porque lá é mais caro. Gente, pra quem não sabe, sumo é suco, tá? Tem que ficar explicando que temos... Mas enfim... Muito beligo, briga. Tem um supermercado ali, mas eu acho que tá fechado. Mas é que às vezes eu penso... Ninguém chega falando comigo na rocha, por que será? E quando eu vejo eu tô assim, ó. Mano, isso é muito verdade, sério. Porque tipo, a gente sai pra se divertir, né? Isso é verdade, gente. Porque assim, teve um vídeo que eu postei de playlist. E aí eu coloquei funk. E as pessoas não sabiam que eu escutava funk. Achavam que eu escutava só rap. Então quando eu coloquei funk, tipo, brinquei assim, sabe? Prendi que tava dançando. Aí o pessoal, nossa, ela escuta funk. Nossa, não era gangster. Nossa, mas não era gangster? Gente, eu sou gangster, eu continuo gangster. Mas eu também escuto funk. É sim, olha meu look. Olha o look da Fê, que lindo, gente. Ela tá de calça, mom jeans, um top, uma coisa mais menina e o quê? Como é que é o nome da calça? Mom. É como? Eu conto e vocês contam, gente. Não, como é que você diz? Não é momo. É o quê? Mom. Mas eu falei mom. Você fala mom. Eu falei mom. 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 Tô brincando, gente. O meu inglês é incrível. Vocês já sabem disso. Essa risada tá um pouco maldosa. Ai, eu amo os meus amigos demais. Estamos aqui, paramos para comprar suco. Exatamente. Normal. O quê? Sou super normal. Ai, eu sei sim que isso é super normal. Vamos comprar mais sumo. Comprar uma Coca-Cola tipo assim, grande. É uma R$75? A Coca-Cola? Queres comprar um grande? Quando é que vais por isso? Eu vou levar lá pra baixo. Gente, tive que parar de gravar porque, infelizmente, não podia gravar lá dentro. Ele chegou. Ah, compramos o quê? Sumo. Sumo. Ice tea, pra ser exato. Exato. Chá de manga. Manga. É ruim. Não. É que ela compra e tipo, é ruim. Essa é a rua onde fica vários lugares onde tocam músicas, essas coisas, ó. Vocês podem ver. Aqui também, o Mix, é um lugar onde a gente costuma vir, às vezes, bem raramente. A Fernanda falou, mostra o mar. Que é lindo, né? Vou mostrar pra vocês então. Dá pra ver alguma coisa? Não dá. Olha esse iluminado essa noite. Mostra o mar. Que lindo, pessoal. Estamos agora no Papagaio. Tá te dando foto? Estamos na casa de banho. Gente, eu vou explicar pra vocês por quê. Porque lá fora, tipo, esse bar, digamos assim, não é bem um bar, é mais como se for... Porque se eu falar bar, as pessoas do Brasil vão achar que é bar, tipo... É um lugar de convívio. É um lugar, tipo, que os adolescentes se encontram e tal, e a gente chama de bar aqui. Mas, enfim, vários adolescentes se encontram aqui, os amigos e tal, então a gente costuma vir aqui antes e depois nós vamos pras baladas, digamos assim, onde toca música e a gente fica lá. Mas, eu não tô mostrando muito, tipo, eu lá com o pessoal lá fora, porque é muito barulho e às vezes vocês não vão conseguir escutar, tipo, nada mesmo. Então, eu vou só gravar umas cenas, tentar mostrar o máximo pra vocês. E é isso. Estamos aqui na casa de banho. Vamos tirar umas fotinhas aqui agora e depois eu mostro mais pra vocês. Gente, aqui se chama Bar do Papagaio, por quê? Olha que coisa mais linda do mundo. Mano, ele é lindo demais. E tipo, fica assim, olha. A pessoa que entra aqui consegue ver, sabe? É muito legal esse lugar, eu juro. Estamos indo agora pro Moon, é o lugar onde a gente costuma ficar, onde toca bastante música e a gente começa a dançar. Olá! Olá! E, gente, eu quero avisar vocês, porque assim, eu não vou conseguir mostrar muita coisa, por quê? Eu vou ter que sair daqui porque tá muito barulho. Senão eu não consigo falar. Enfim, não vou conseguir mostrar muito lá dentro, nem falar, porque lá toca música. Então, tipo, é muito, muito alto mesmo. Então, não tem como eu ficar falando pra vocês, é só música alto. Mas eu vou gravar algumas cenas e depois eu vou tentar ir na casa de banho pra falar com vocês também. E, gente, eu vou gravar algumas cenas. Eu espero que eles fiquem presos pra eu rachar o bico. Vai, entra lá! Meu Deus! Já tá. Empurra o pé dele! Empurra o pé! Eu não tenho de que ser aqui como aqui. Bom, já chegamos em casa e eu estou falando baixo. Por quê, gente? Porque os meus irmãos estão dormindo, os meus pais também. Então eu tenho que falar baixo assim mesmo. Mas, enfim, vou tirar minha maquiagem agora. Vocês podem ver que tá um pouco borrado, mas é porque como eu tava dançando, aí, tipo, eu suava, ia passar a mão assim no rosto e aí saia a maquiagem junto. Assim que eu tirar toda a maquiagem, eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo. E depois eu vou editar vídeo. Não sei se eu vou dormir ainda, mas, enfim, depois eu acho que eu vou editar vídeos, porque eu tenho vídeo pra postar domingo. Então eu tenho que deixar essas coisas tudo prontas e tal. Eu tentei mostrar pra vocês, basicamente, o que a gente faz sempre quando a gente sai. Ou a gente passa no lugar pra comprar sumo, como eu mostrei pra vocês. Ou a gente vai lá no papagaio, encontra os nossos amigos e tal, conversa um pouco, pra dar hora, né, de entrar. Porque tem um certo horário que começa a tocar as músicas legais e tal. Então, às vezes, a gente fica lá no papagaio conversando, tem umas mesas lá, como eu mostrei pra vocês. Já estou terminando de tirar toda a minha maquiagem, vou finalizar o vídeo por aqui. Agora eu vou tirar a minha roupa, vou tomar um banho, lavar o meu cabelo. Enfim, espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vlog. Já deixa bastante like se você quer mais um vídeo de vlog de rolê, onde eu posso mostrar pra vocês outros lugares também, aqui da Praia da Rocha. Então já deixa bastante like e comenta aqui embaixo. Um beijo e até a próxima.